Bom dia, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Estamos aí no projeto Instruindo em 2019, Prova Amarela, questão 167, que diz o seguinte. O sistema métrico decimal é o mais utilizado atualmente para medir comprimentos e distâncias. Em algumas atividades, porém, é possível observar a utilização de diferentes unidades de medida. Um exemplo que pode ser observado, está no quadro, de que uma polegada 2,54 cm, uma jarda são 3 pés e uma jarda é isso aí em metros, né? 0,9 ou qualquer coisa, beleza? Assim, um pé em polegadas, bem, isso aí a gente sabe da vida de bombeiro, né? Você tem que... um pé são 12 polegadas e não se fala mais nisso. Eu sabia isso de cor, marca a letra D de hidrosófila melanogasta. Só que, se por um acaso você não sabe, vamos começar a discutir essa relação aqui, que 3 pés dá essa medida. Então, vamos igualar, ó, 3 pés. Se eu não me engano, FT, né? Não tenho certeza, mas acho que é isso. 9, 1, 4, 4. Quadrado de 12 aqui, perdido. Dividido todo mundo por 3, então você vai ter que um pé é 3, 12, 4, sobra 2, 24, 8. Legal? Então, se eu dividir esse número por esse número aqui, vamos saber quantas polegadas cabem dentro de um pé. Então, vamos lá. Então, 0, 3, 4, 8, dividido por... Só que aqui está em metro e aqui está em centímetros, né? Então, vamos dividir aqui para poder ficar todo mundo em centímetros, né? Um centésimo de um metro. Então, se eu dividir uma criança dessa por essa aqui, então vai dar 3.048, dividido por 254. Bem, não tem muito jeito, né? Meter o braço nisso aí, não. 3.048, dividido por 254. Bem, como eu tenho desconfiança de que isso dá 12, né? Fica mais fácil minha vida, né? Então, 254 aqui. Subtraiu, deu zero. Vai ficar bonitinho o resultado. Sobra 5, 2 vezes 254. Aqui tem um 8 perdido, né? Dá justamente 508. Resultado exato, como era de se esperar. Mais uma vez, ficamos com a letra D de Hidrosófila Melanongaster. A mosquinha da banana e não se fala mais nisso. Bem, pessoal, aulinha tranquila, né? Cai a beça, assunto de ensino fundamental no Enem. Então, convido vocês aí a assistir a aula todo santo dia. Deixa o like, compartilha, mas principalmente, não deixa de dar uma olhada no drive que está na descrição do canal. Tudo 0800, como tudo desse canal. E aquele abraço.